A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 31 a 47 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro Vós mandaste mensageiros a João e lhe deu testemunho da verdade Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano Mas fala sim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor Vós nunca ouvisteis a sua voz nem visteis sua face E sua palavra não encontrou morada em vós porque vós não acreditais naquele que ele enviou Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna No entanto as escrituras dão testemunho de mim Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna Eu não recebo a glória que vem dos homens Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis Mas se um outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberíeis Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai Há alguém que vos acusa Moisés No qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés Também acreditaríeis em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu Mas se não acreditais nos seus escritos Como acreditareis então Nas minhas palavras Caríssimo irmão Caríssima irmã Examinar as escrituras e não entender nada Pensar que nelas está a vida eterna Mas sem acolher aquele que é o coração dessas escrituras Que é Jesus Não valeria nada Nós precisamos fazer continuamente um belo exame de consciência Nós acolhemos Jesus inteiro Ou queremos parti-lo em pedacinhos Acolhemos a palavra da igreja Ou queremos aceitar umas coisas e não aceitar outras Esta questão é fundamental Para nós fazermos opção por Jesus E a quaresma é um tempo oportuno Um tempo adequado Para fazermos corajosamente essa revisão de vida E deixarmos que o Senhor com sua graça Transforme o nosso coração É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna